Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me sorrir Você vai me agredir Você vai me sorrir Você vai se enfeitar E vem me seduzir Me consumir Me enfeitiçar Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai conseguir Enfim Me apunhalar Você vai me velar Chorar Vai me cobrir E menina 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 Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me agredir Você vai me adorar Você vai me sorrir Você vai se enfeitar E vem me seduzir Me possuir Me enfeitiçar Você vai me seduzir Você vai me trair Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai me apunhalar Você vai me apunhalar Você vai me velar Chorar Vai me cobrir E menina 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 Obrigado.